Ok, ok, isso aqui é um teste de qualidade, são 18 horas e 45 minutos, o sol já se pôs ali, mas dá pra ver perfeitamente o piso aqui da base, viu? Não tá escuro, estou vendo perfeitamente as linhas aqui do piso da base. Eu vou postar esse vídeo direto pra ver se é o outubro que tá escurecendo os vídeos noturnos aqui do DCS. Teste de qualidade, já são noite, são 18 horas e 45 minutos, mas está visível o piso aqui, viu? Se ele estiver mais escuro, aqui está vendo passando mal, estou vendo perfeitamente a linha aqui. Se ele estiver mais escuro que isso, é porque o YouTube está escurecendo os vídeos do DCS noturno. Teste de qualidade.